Dia 15, uma noite longa. Você chega em casa após um longo dia de trabalho e encontra um bilhete no balcão da cozinha. Você reconhece a caligrafia apressada da Sam. O Chris foi despejado por não pagar o aluguel. Você já consegue ver onde isso vai parar. A Sam foi tirar as coisas do Chris do meio da rua. Não me espera acordado, sublinhado duas vezes. Então agora a culpa é sua, você aperta o play do controle remoto com raiva para assistir o filme de horror que tinham combinado de assistir juntos. Este filme costumava aterrorizar vocês quando crianças, mas hoje em dia vocês só conseguem rir. Não é a mesma coisa sem a Sam, mas você ainda dá umas risadas. Tipo assim, isso daqui aconteceu justamente por aquela escolha que eu fiz de não dar o passaporte pro carinha, né? Mas na teoria eu agi certo, né? Tipo assim, ó, de ir na lei, né? Independente do que iria acontecer aqui com a Sam, né? Ó, bem na hora que chega a parte boa do filme, quando a Candy decide investigar a cena sozinha, o seu filho de 14 anos interrompe. Ele quer ir pra casa de um amigo. Ele te olha daquela maneira que só uma criança faz, pedindo e ao mesmo tempo te desafiando. Quando você deixa o Wii, contanto que ele prometa estar de volta em casa até as 23, você diz não pro Charlie, ele sabe que não deve sair em dias de semana. Cara, se ele sabe que não deve sair em dias de semana, ele não vai, mano. Não vou colocar porque tá arriscado a mãe brigar ainda mais com a gente, né? Ó, o Charlie começa a gritar cada vez mais conforme nota que você não vai mudar de ideia. Você finge que é pra o meu próprio bem, mas a verdade é que você só quer que eu te deixe em paz. Eu te odeio, ele hesita. Sabe que foi longe demais, mas não consegue se acalmar. Antes mesmo de conseguir abrir a boca, ele corre pro quarto e bate a porta. Aí as opções são, você decide deixar se acalmar sozinho, vocês dois precisam se acalmar. Ou você dá uma olhada no seu filho antes de ir pra cama. Acho que eu vou botar esse aqui, ó. Você bate na porta e quando ele responde, ele abre a porta em silêncio. Seu filho está debaixo do edredom de muito mau humor. Ele está olhando pra parede. Mas quando fica claro que você não vai sair até que ele fale com você, ele se vira. Ele precisa aprender a controlar o temperamento. Relutamente, relutantemente, ele pede desculpas pela explosão que teve. E vocês dois dormem muito mais tranquilos depois de esclarecer as coisas. Ainda bem, né? Então aqui eu fiz uma boa escolha, né? Tipo assim, eu fiz uma boa escolha tanto no sentido de não deixar ele sair, né? Pra ele aprender que há regras ali na casa. Tanto quanto na escolha deles ficarem bem, né? Como família. Bom, dia 48, Natal apertado. É impossível não sorrir quando você olha a mesa. A neve acumulada na grama lá fora. As crianças gargalhando conforme sua velha mãe tenta se manter acordada. Você sempre gostou do Natal. Agora é você quem se senta cabeceira da mesa. O lugar de seu pai. Foi uma tarde tensa. Todo mundo sentiu isso. É a primeira vez que você vê o Chris desde que se recusou a emprestar seu passaporte. Foi uma grande mudança pro Sam. Os dois irmãos costumavam ser inseparáveis. O Natal costuma ser uma época legal. Só se escuta o barulho dos talheres, enquanto o Chris olha pra você sem parar. Tá gostando do Natal, vovó? Ó, você faz um brinde ou você permanece em silêncio? Eu vou fazer um brinde. Você se levanta e arca sua taça. Feliz Natal, pessoal. Estou muito feliz de estarmos todos aqui. Alguns murmúrios de saúde. E te lintar dos copos blindando. Ó, Chris não se mexe. É. Estamos todos aqui, graças a você. A senha suspira novamente. Chris, chega, vai. É Natal. Não podemos esquecer isso? Eu não tava falando com você. O a senha tem razão. Vamos tentar aproveitar. Vou botar esse aqui, ó. Chris se vira e desconta sua frustração num pedaço do frango assado barato que você comprou. Sua filha, Suzy, aproveita o momento pra te encurralar. Pai, você me ama muito, né? Você ri e já conhece o discurso. Eu não vou gostar do que você vai dizer, né? Você brinca. Suzy, olha pro teto. Você sabe que meus amigos e eu estamos planejando uma viagem esse ano, né? Ela começa inocentemente. Bom, eu tava pensando se você não podia me ajudar com um pouco de dinheiro. Ela é interrompida pro Chris, que dá uma risada de escárnio. Eu não enterei esperanças, Suzy. O Alex não é conhecido pela generosidade dele, não é mesmo? Ó, Chris, faz um favor pra todo mundo e cala a boca. Ou ignorando o Chris, você sorri pra sua filha. Eu vou botar esse aqui, né? Não faz sentido de brigar com o Chris, né? Ó, nós vamos ver muitos países e aprender sobre tantas culturas diferentes. Suzy diz animadamente. Você suspira e fala suavemente. Você sabe que estamos numa situação bastante apertada. Agora que a vovó está morando aqui. Não temos tanto dinheiro assim pra gastar, Suzy. Mas pai, por favor. Os pais da Harriet vão ajudá-la. Ó, desculpa. Eu realmente gostaria que a gente pudesse bancar isso, mas não dá. Ó, e tá bom, tudo bem. Vamos encontrar uma maneira. Eu acho que vou botar esse aqui, ó. Ó, sem interromper. Desculpe. Mas você pretendia me consultar ou ia continuar... É assim, fingindo que eu não existo. Você sente seu rosto ficar vermelho e se vira. Assim, Chris não pode te ver. Você sabe que não tem sido o marido mais atencioso nos últimos tempos. Mas esta acusação parece dura demais. Senta suspira e parece acalmar. Mas, para a sorte de ser de certo alguém, eu concordo. Esta é uma ótima oportunidade. Eu tenho certeza de que daremos um jeito de conseguir o dinheiro. Ó, a senha não tá olhando pra você. Cara, a senha tá bolada com a gente, né? Bizarro, cara. Ó, a Charles se sente constrangido e pede licença. Você começa a tirar a mesa em silêncio. Você gostou do seu aniversário, Patrick? Sua mãe pergunta alegremente. Feliz Natal. Ó, dia 63, outono bem-vindo. Ó, você tá conferindo a pilha de correspondência acumulada. Cada conta nova te faz engolir seco. Até que uma carta azul te faz parar. Ao reconhecer o logo azulado da Advance, você abre a carta imediatamente. É com prazer que estamos enviando um cheque que esperamos ser visto como um símbolo, não apenas de gratidão, mas de seu compromisso ressoluto de criar uma sociedade livre de desigualdade. O corte de papel causado na pressa de abrir o envelope é a única coisa que faz você ter certeza de que tá acordado. Um cheque. E de valor considerável. O Chris tava certo. O Advance está realmente redistribuindo a riqueza. Vamos continuar lutando pelo melhor de nossa nação e nosso povo. Adiante e juntos. Julia Selys Burry e Peter Clemen. O peso de seus problemas financeiros cai drasticamente. Que benção. Cara, maior viagem isso aqui, né? Eles estão tirando, tipo assim, o dinheiro dos ricos pra redistribuir tudo, né? Não sei se eu concordo muito com isso, não, né? Politicamente falando, mas tudo bem, né? Ó, um longo fim de semana. Dia 72, né? Ó, por que o zip dessa porcaria de mala não fecha? É seu aniversário de casamento. Todos os anos você e a Sam viajam por um fim de semana, normalmente, para acampar. Afinal, o dinheiro não nasce em árvores. Faz tempo que você está esperando este momento. Finalmente, um tempo sozinhos. Onde poderão se esquecer dos problemas do dia a dia. Sem as crianças. Sem um trabalho. Só um pouquinho de romance, paz e silêncio. Finalmente, o zíper perde a luta. E você traz a mala escada abaixo. A secretária eletrônica pisca na mesinha do telefone. Boa noite, Alex. Aqui é o Sr. Boseman. Eu tô te ligando pra te informar que você terá que trabalhar este fim de semana. Seu coração se despedaça. Recebemos alguma informação sobre uma tensão crescente entre nossa nação e potências do exterior. E a equipe do National Nightly News vai trabalhar sem descanso para garantir o furo desta reportagem. Não preciso dizer que espero você aqui amanhã de manhã às oito em ponto. Tenha uma boa noite, Alex. A surpresa se transforma em frustração e, em seguida, irritação. O que você vai dizer pra Sam? Sua esposa desce as escadas dançando com alegria. Ela te beija. Apanha a chave do carro em cima do balcão. E começa a colocar as malas no porta-malas. Nossa, cara. Aí ferrou, mano. A gente tem duas opções aqui, né? Eu posso ignorar a mensagem. Dizendo que... A gente realmente precisa desse fim de semana, né? Com a Sam, no caso. Ou a gente pode pedir desculpas, né? Mas você realmente precisa ir trabalhar. O Boseman é conhecido por ser pavio curto. Eu posso me arrepender dessa escolha, pessoal. Mas eu acho que ele precisa de um tempo com a Sam, né? Se fosse na vida real... Eu pediria desculpas pra ela, né? Mas como é um jogo, né? Eu quero ver o que vai acontecer se eu botar isso aqui, ó. Ó, mensagem apagada. O que foi? Sua última voz atrás de você. Nada de importante. Você responde enquanto... Veste o casaco... E sente a adrenalina correr pro seu corpo. Abraçando a Sam pela cintura... Vocês praticamente voam pela porta em direção ao carro. É melhor aproveitar os dias de folga. Segunda-feira será um dia bem complicado. Será que eu perdi um dia de gravação, então, cara? Será que vai acontecer isso? Ó, quando chega pra trabalhar na segunda de manhã, você recebe alguns olhares de desprezo dos seus colegas exaustos. Há um recado sobre a sua mesa, escrito em caneta vermelha. Eu estou extremamente desapontado, Wilston. Valeu a pena? Ó, autorização. Dia 98 já, né? Ó, seu filho Charlie espia sobre seus ombros conforme você lê. Você sente que vencer é difícil? Você é um membro ativo da equipe? Você quer colher os frutos da cooperação? Junte-se aos determinados do Advance. Hoje mesmo. Adiante e juntos. Isso não se parece com um tal clube da juventude que ele falou. Charlie apanha o folhete de suas mãos e lança um formulário no lugar. Então, eu posso ir para lá logo depois da escola? E a irmã do bem pode nos deixar em casa depois. Assim você não precisa fazer nada. Tá, aqui a gente tem duas opções, né? A gente tem... Você assina a autorização para o filho. Para ele participar desse tal grupo, né? E você se recusa a assinar a permissão para o seu filho. Cara, acho que eu não vou dar permissão, cara. Eu não posso me arrepender dessa escolha, mas eu vou botar isso. Ó, desculpa, amigão, mas eu não acho que esse é o lugar certo para você. Você devolve o formulário para ele gentilmente. O quê? Isso é uma injustiça. Por quê? Eu sei que parece injustiça, Charlie. Mas um dia você vai entender. Ó, dia 101, entradas grátis. O pessoal do trabalho que me deu, eles não podem ir. Explica sem, enquanto sacode as entradas alegremente. Você lê o título em letras grandes. Alan James tem razão. A sua frente. Não sei o que você acha. A gente deve ir? Ó, entradas grátis, entradas grátis. Ele é uma figura e no mínimo nós vamos ir bastante. Ou não sei, esse cara é meio maluco. Esse aqui não era o cara que escreveu aquele livro, mano? Acho que eu vou, né? Porque é um programa com a nossa esposa, né? Vamos lá, então. Ó, o show é divertido, mas muito menos do que você esperava. Ele é um orador poderoso. E parte do que ele disse ficou ecoando em sua mente. Deitado na cama, naquela mesma noite, acordado bem depois que a Sam já dorme profundamente. Finalmente você entende. Foi o público. Não estavam rindo, estavam berrando. Ó, dia 110, sociedade lucrativa. Depois de um dia de trabalho particularmente longo, você chega em casa e encontra a pilha de correspondência. Faz alguns minutos que a Sam saiu pra levar o cachorro pra passear. A maioria das cartas é a bobagem de sempre. Mas uma letra surge... Mas uma letra com o cada vez mais conhecido logotipo da Advance e os dizeres Urgente respondem imediatamente escritos em uma fonte vermelha igualmente emergencial chama a sua atenção. Pô, é melhor acabar logo com isso. Apresado à família Wilston, vimos através desta informação que visando nossa luta pela igualdade, o governo da Advance tomou mais uma medida. nacionalizar as maiores corporações privadas e redistribuir seus recursos entre os cidadãos deste grande país. O programa de títulos de sociedade garante que a riqueza criada pelo povo seja entregue ao povo. Você não se lembra de ter lido isso no panfleto. Todos os lares se tornarão sócios de duas instituições cuidadosamente selecionadas pela Advance por seu desempenho consistentemente alto e segurança financeira. Atenção! Todos os rendimentos são baseados em opinião pública e não podem ser garantidos. Por favor, selecionar uma das seguintes opções. Caraca, a gente é obrigado, né? Ó, olhos de quem vê. Sejam cosméticos, vestiário ou moda, nós vemos beleza em todos os nossos consumidores. Ó, o Neil e o Maluco sempre tem uma oferta maluca pra você. Seu prazer é nosso maior negócio. De esportes a viagens. Ao mesmo tempo pra você mesmo. Não dá pra dizer... O quê? Não dá pra dizer prazer sem lazer. Ó, e Rimenton. Estamos em tudo e em toda parte. Uma multinacional pra uma comunidade multinacional. Então acho que eu vou colocar esse aqui, pessoal. Porque envolve esportes, viagens e tudo mais, né? Ó, e como sua segunda opção de título, seleciono uma das opções... Das seguintes opções, né? Então acho que eu vou colocar esse aqui porque é uma loja de promoções, né? Bom, agradecemos sua escolha. Vamos retornar esse formulário com o envelope fornecido. Você receberá um relatório sobre a sua sociedade entre 3 e 6 meses. Parece que nem o próprio Advents consegue escapar da burocracia governamental. Futuro da nossa nação está nas sociedades. Adiante juntos. Julia Salisbury e Peter Clement. Quanta influência você teria? Sim. Obrigado.